Estou aqui na Queda Livre com o Aleksandr Esse cara aqui ó Esse cara aqui vai fazer o primeiro salto de paraquedas Vem na Queda Livre e vai saltar aqui com o pagão Seja bem vindo o Aleksandr Bora lá treinar o salto Vem pra cá Esse carrinho aqui, barriga pra baixo, tudo lá pra cá Dobra a perna e levanta a mão aqui na frente Levanta a mão aqui, aqui ó Dobra mais a perna Essa é a posição que a gente vai cair em Queda Livre Vai dar uns 40 segundos a 200 km Esse aqui na ponta do banco aqui ó Vai do lado Vai do lado Deixa eu acertar primeiro Baixa a cabeça ó Ae garoto Vai moleque Deu ruim Vem 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 Música Cowes Cocessionário Caralho Nossa cara A música Até o próximo salto Valeu Valeu Vai virando pra cima Vai, tô mole Surgiu, brincadeira Alexander na queda livre com o Fagote Ah, retentou, hein, não? Valeu Parabéns, cara Até o próximo salto Show! Tchau